Queria dizer que ele tem a comunidade com a doutora Berlino, foi coisa, hoje eu queria nos dar um abraço nele, e ele me entrega aí, seja parafinga. Então, me intercípio, e faço a entrega do certificado, então, com a honra muito grande de tê-lo aqui conosco, e que eu mesmo pessoalmente venho acompanhando a sua obra há muitos anos, por intervém do Luiz Beltrón, que me fez ler, que foi em Argentina várias vezes, e trouxe os primeiros colóxicos, que se organizou, o secretário de comunicação e vários outros, e o livro de comunicação, que foi por nós, ela me dava várias vezes, essa tradução é uma coisa que eu queria. Então, vamos continuar a luta aí. Agradeço ao professor Jair, para entregar a professora Liseu de Novo. Obrigado.